Saudações pessoal, mais um Garagem Drops no ar e hoje nós vamos falar novamente Torque One, a Torque One está fazendo bastante sucesso aqui no nosso canal, tanto nesse espaço como nas matérias a gente já gravou, tanto com o Up TSI, como com aquele BMW 135, eles aumentaram a potência, aumentaram o torque, o carro ficou mais econômico, isso tudo ao toque de um botão, ao toque do celular, do aplicativo celular e é muito legal o trabalho que eles estão fazendo e por isso está fazendo sucesso. Hoje a gente vai falar da Torque One numa outra aplicação, motorizar diesel, o pessoal perguntou nos comentários sobre a Torque One, se eles também tinham algo, trabalhavam com motorizar diesel e também trabalham, que é uma força grande e é uma coisa que o pessoal procura bastante. E para isso nós trouxemos o André aqui, que é um cliente da Torque One, para falar justamente da aplicação do sistema no motor a diesel, numa Toyota Hilux. A Toyota Hilux é essa nova, essa picape. André, bem-vindo ao nosso quadro. Muito agradecido. Essa é uma 2016, fez a preparação junto com os meninos da Torque e é essencial para a gente que gosta um pouquinho mais de força. De força, é isso. O André trabalha já com picapes, com essa parte toda, de venda, manutenção, você faz essa parte. A gente trabalha só com compra e venda de picapes. Sempre fui fã da marca Toyota, tenho Toyota desde 2006, todo ano eu troco por uma atualizada. Agora, com essa daqui, a Toyota, vamos testar, ver como que ela vai ficar. E até a gente está conversando antes da matéria sobre as picapes, como você sabe, eu cresci no interior e sempre andei em D20, F1000, essas picapes, que é lá atrás, que era uma coisa bem, tanto que até os motores evoluíram das picapes, de seis cilindros, agora é tudo quatro com turbo, e é fantástico como elas conseguiram evoluir do ponto de vista também de conforto, tudo isso. Sim. E daí você está pensando em algo, precisando um pouco mais de força, um pouco mais de economia também, a gente conversou um pouco antes, aqui foi instalado o sistema da Torque One, inclusive o piggyback também, para tirar aquele delayzinho do acelerador. Sim, sim, aquele espacinho que falta para sair rapidinho. Sim, aqui é uma coisa que as picapes têm. É, você vai sair lá e dá uma pesada, agora não tem mais. Com esse piggyback resolveu a questão. Resolveu o problema, resolveu o problema. E nos mapas, a grande coisa da Torque One, que a gente já mostrou aqui, que é legal, é você fazer a mudança através dos mapas. Então ela ganhou 59 cavalos de potência. Ganhou 59 cavalos de potência. E tem alguns mapas. São seis mapas, seis mapas de pedal e seis mapas de torque. Então ela tem originalmente 180 cavalos. Sim. Então ela passou... Ganhou até 59, dependendo do mapeamento, até 59. O que é legal também... Além, lógico, de potência, numa picape a diesel ou no motor a diesel, de modo geral, o que é importante é ter torque, né? Sim. Ter força para carregar a coisa, para viajar, para sair de uma situação de ultrapassagem, né? Com certeza. E no seu caso, você está falando de viajar muito, né? Então isso faz uma diferença grande. É, às vezes. Mato Grosso, essas coisas, se eu não viajo, se eu vou ultrapassar 3, 4 caminhões, então tem um pouco mais de torque, um pouco mais de... Sim. Para sair com uma ultrapassagem rápida. Você coloca no mapa 6, né? Quando o mapa 6 ultrapassou, acabou, pode voltar para 1, para 2. Não, fantástico. E falando de consumo, especificamente, que é sempre também uma preocupação das pessoas, autonomia e consumo, sendo uma picape, o que mudou no consumo? Você estava comentando alguma coisa sobre isso. Realmente. Ela sem, ela toda desligada. No original, ela faz em perna de 8,5, mais ou menos, dependendo de estrada e cidade. Somente com estrada agora, está fazendo de 10 a 10,5. Ah, fantástico. Então está conseguindo andar mais e... Com mais potência, mais econômica. E o que é legal, na verdade, é justamente a Torque One, eles também, a gente está conversando antes sobre aplicação em trator, em colheitadeira, né? Caminhões. Ou seja, coisas de trabalho, a gente tem uma ideia que você vai fazer uma reprogramação ou instalar um sistema desse tipo no carro, mesmo o Pigback, que é uma ideia só de quem quer potência, como no caso do Aptesi, do BMW. Mas aqui no diesel, o que interessa é a força mesmo, né? Sim, é a força mesmo. E força, economia, essas coisas que fazem... E ajuda, no fim da... Sim, o diesel precisa disso, né? Na verdade... Precisa de autonomia. É, autonomia, é essencial. Precisa de autonomia. É o que ficou muito interessante pra gente. E a gente trazendo algo a diesel, eles fazem também pra jips, pra outras coisas. Como vocês sabem aqui, é só entrar em contato lá com o Tower e o pessoal da Torque One. André, obrigado novamente... Imagina, que grandeza. ...ter vindo aí, ele veio de Campinas aí pra vir gravar com a gente. Muito obrigado. Imagina. A gente se vê no próximo Garage and Drops, andando em coisas legais. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.